E é isso aí, obrigado aí, obrigado mesmo E a próxima música é a Romperia, que é o nome do disco Vai lá? Vai lá A própria rotina aí vem para anunciar O que é sábio, ele diz, pode sufocar E não é fácil ver a voz no coração Mas abra a janela, meu filho, e deixa a luz entrar Veste os lençóis, quem sai é o espelho Esse é o seu par Desce as escadas com o seu travesseiro Não há o que temer E não é fácil viver na contramão Mas abra a janela, meu filho, é só mais um verão Traz dessa porta dores e espinhos que podem te enfrentar Por outro lado há flores no caminho Quem fez é o seu lar Melo ia ser Se o inverno fosse assim Melhor pra mim viver na contramão E no inverso vou sobreviver Mas na varanda eu sigo o cortejo Valente eu hei de ser E no whenever você pode se lá Ainda eu vou sobreviver Sua emhotsa Tá como se chama A lingerie Se o pêra A lingerie A lingerie A lingerie Com a lingerie 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 E não é fácil ouvir a voz do coração Mas abre a janela, meu filho, me deixa concentrar E não é fácil viver na contramão Mas abre a janela, meu filho, me deixa concentrar E não é fácil viver na contramão Mas abre a janela, meu filho, me deixa concentrar É só mais um verão E não é fácil viver na contramão